Oi meninas e meninos tudo bom com vocês meus amores o vídeo de hoje tá muito legal muito legal mesmo então já vai se inscrevendo aí você que tá assistindo pela primeira vez deixando o seu like você que já é meu seguidor e você também está assistindo pela primeira vez bom gente o vídeo de hoje como vocês já viram no 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 na descrição é uma enquete e essa enquete é o que eu treinei muito mulher para falar esse nome vocês não estão entendendo então vamos ao assunto esse vídeo as meninas no instagram decidiram como vou me arrumar então eu vou começar pelo o olho e eu vou te falar o porquê olha só eu coloquei assim make sombra que no caso é a sombra qual vai ser a sombra sombra coloquei assim uma sombra com glitter ou uma sombra simples sem sem muita maracutaia olha só make glitter e simples e as meninas escolheram com glitter 53% e sem glitter 47% então vamos fazer uma make com glitter então gente vamos começar com o olho porque porque make com glitter você já sabe que vai cair na pele não adianta fazer a pele a minha sobrancelha eu fiz minha sobrancelha então ela agora é só para corrigir mesmo porque ela já tá feita e vamos partir para o olho tá bom para mim fazer o olho começar a fazer o olho eu vou estar usando essa paleta que dá frente a que como os meus seguidores já sabem ela tipo derreteu e saiu correndo mas dá para usar ainda e eu vou estar usando eu vou pegar essa cor aqui vou pegar com o dedo mesmo tá gente sem problema algum e vou estar passando na minha pálpebra pálpebra vocês entenderam né deixa eu arrumar aqui para vocês verem melhor tá e eu vou estar passando oi meninas e meninas tudo bom com vocês meus amores o vídeo de hoje tá muito legal muito legal mesmo então já vai se inscrevendo aí você que tá assistindo pela primeira vez deixando seu like você que já é meu seguidor e você também que tá assistindo pela primeira vez bom gente o vídeo de hoje como você já já viram no 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 na descrição é uma enquete e essa enquete é o que é assim que fala que eu treinei muito mulher para falar esse nome vocês não estão entendendo então vamos ao assunto esse vídeo as meninas no instagram decidiram como vou me arrumar então eu vou começar pelo o olho e eu vou te falar o porquê e olha só eu coloquei assim make sombra que no caso é a sombra qual vai ser a sombra coloquei assim uma sombra com glitter ou uma sombra simples sem sem muita maracutaia olha só make glitter e é simples e as meninas escolheram com glitter 53 por cento e sem glitter 47 por cento então vamos fazer uma make com glitter então gente vamos começar com o olho porque porque make com glitter você já sabe que vai cair na pele não adianta fazer a pele a minha sobrancelha eu fiz minha sobrancelha então ela agora é só para corrigir mesmo porque ela já tá feita e vamos partir para o olho tá bom pra mim fazer o olho começar a fazer o olho vou estar usando essa paleta que é da senza e como os meus seguidores já sabem ela tipo derreteu e saiu correndo mas dá para usar ainda e eu vou estar usando eu vou pegar essa cor aqui vou pegar com o dedo mesmo tá gente sem problema algum e vou estar passando na minha pálpebra pálpebra vocês entenderam né deixa eu arrumar aqui para vocês verem melhor tá e eu vou estar passando tá aqui só daquele bitzinho aí viu gente esfuma bem ó tá vendo não pode ficar nada marcado gente nada e não vamos querer nada marcado nada 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 então pode esfumar isso aqui mulher aí eu pego essa cor que é mais escura e faço o que vem aqui no cantinho ó e eu vou tipo depositando tá eu não tô arrastando nem nada estou depositando bem aqui no cantinho bem no cantinho e o que que eu faço agora ó depositei tá vendo a diferença de cor o que que eu faço vou esfumar agora porém um pouco abaixo desse esfumado que a gente fez mais claro a gente vai pegar aqui bem no côncavo e vamos dar uma esfumada nele tá e com cuidado ó e porque não pode pesar muito a mão porque senão não fica um esfumado legal gente bom meninas este cantinho aqui depois tá vendo que fica borradinho tudo aqui embaixo a gente dá um jeito também tá bom e o que vamos fazer agora feito isso vamos pegar a a paleta gente de corretivo novamente e com um pincelzinho é como se diz mais fininho a gente vai com corretivo porque a pessoa não tem é esqueci o nome fixador de glitter pode ser não temos então o que que a gente faz olha a dica aí tu pega corretivo tá eu vou pegar um corretivo vou mostrar para vocês qual corretivo que vou pegar gente eu vou pegar esse corretivo aqui ó e esse aqui tá vamos pegar ele e vamos pegar um pincelzinho menorzinho e vamos fazer aqui ó eu amei que vocês responderam viu gente lá no instagram meninas que não estão me seguindo no instagram vai lá no instagram é mil que ponto silva tá me segue lá meninas eu posto fotos tipo direto stories direto também então vamos lá tá vou ficar muito muito feliz feito isso olha agora vem com que 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 agora eu venho com o glitter que eu vou estar usando esse daqui não dá pra tu ver mulher pois é eu vou estar usando esse olha a cor dele ele é ai foca tá dando pra ver meninas eu vou estar usando ele por cima na onde a gente colocou corretivo vou estar usando o mesmo pincelzinho tá olha só ai que lindo muito muito lindo muito lindo muito lindo mesmo muito 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 então eu vou usar o mesmo pincelzinho e eu vou pegar meninas e vou depositar não vou pegar e passar só depositar tá é meu pastor me faltará me dá força pra lutar agora eu vou fazer o que eu vou vir com uma paletinha essa aqui é da avon esse lado aqui já caiu tudo bem eu vou vir com essa aqui da avon que é preta tá meninas e vou vir no cantinho do meu olho aqui nesse cantinho aqui tá com a preta ó e vou tá depositando assim tipo dando umas puxadinhas tipo que não quer nada porque pra esfumar glitter gente é muito é muito complicado é muito complicado ó com muito cuidado vai dando uma esfumadinha como se não quer nada tá vendo feito isso meninas ó feito isso vamos fazer o que nossa deixa eu fechar esse glitter gente já tinha deixado aberto ali feito isso meninas vamos pegar agora e fazer o que fazer o olho gatinho então gente eu acho que eu acho que eu não vou fazer um olho gatinho muito puxado não tá não vou fazer um olho gatinho muito puxado não porque é talvez eu faça vamos ver como que vai ficar então eu vou tá usando este aqui então eu vou fazer um olho 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 aqui E agora eu vou puxar o gatinho, tá meninas? Feito isso, meninas, agora eu vou fazer o quê? A parte de baixo do olho. Eu vou estar usando esse lápis aqui, que é o da Ruby Hope. Só daquele beatzinho aí. E agora eu vou pegar essa paletinha da Avon de novo e vou vir estar selando esse lápis pra não ficar escorrendo, sabe meninas? Vou estar selando ele com a sombra preta, pra não ficar escorrendo aqui embaixo. Bom, meninas, feito isso, agora eu vou estar passando o rímel e vou estar colocando o cílios postiço. E volto já com o olho pronto pra gente fazer a pele, tá bom? Então é isso aí, acompanha o vídeo. Voltando, meus amores, já coloquei o cílios postiço, já aproveitei e preparei a pele também, tá? Olha só. Por quê? Porque, olha só, o que as meninas escolheram para a pele. Vou mostrar pra vocês. Pele. Eu coloquei assim, gente, uma pele simples ou com contorno. 31 meninas colocaram... É, 31 meninas. 31% das meninas colocaram pele simples. E 69% das meninas colocaram com contorno. Olha só, tá dando pra ver, gente? Então, eu já preparei a pele e agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o contorno que as meninas tanto querem, tá? E é o seguinte. Eu vou estar usando esta base aqui, que é da Ruby Rose, e ela é super escura pra mim. Pra gente poder tá fazendo o contorno. Primeiro eu vou tá fazendo aqui no nariz, tá? Peguei esse pincelzinho fino... Seja bem, tá? E aí E aí Põei esse pincelzinho fino e agora eu vou fazer o contorno. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Feito isso, meninas, a gente vai pegar um pó mais claro, tá? Um pó mais claro e vamos fazer o quê? Com a mesma esponjinha, tá, gente, que eu vou usar? Vou pegar o pó mais claro, vou vir no lugar onde a gente fez a iluminação, tá? E vamos tacar de pó. E vamos tacar de pó. Feito isso, a gente vai fazer o quê? Vai vir com o mais escuro, vou usar a mesma esponjinha. Vou vir com o mais escuro e vou vir aqui, ó. Vai partir pra parte do iluminador. Vou pegar o meu iluminador, tá? Medo mesmo. E vou vir aqui, ó. Na ponta do nariz. E vou subindo levemente. E o que faço? Vou dando uma esfumadinha aqui, ó. Com o dedo, pra não ficar marcado. Bom, meus amores, já passei o batom. E agora o que vocês aprontaram mais? Vamos ver? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, tá. Agora é o look, né? Vamos ver aqui. Batom a gente já fez. Pele também. O look. Calça ou vestido? O que vocês escolheram? 87% escolheu vestido. E somente 13% escolheu calça. Então, vai ser vestido. Agora, cabelo. Liso ou andulado? 45% escolheu liso. E 55% escolheu andulado. Então, agora eu vou preparar. Ah, tá. E tem a sandália. Eu já falei da sandália? Não falei? Falei, não falei. Sapato. Salto ou rasteira? 67% escolheu salto. E 33% escolheu rasteira. Então, eu vou preparar todo o look agora, tá? O make a gente fez junto. Agora, cabelo. Pra não demorar tanto, tá? Eu já vou vim pronta com o cabelo. E com a sandália. E com o vestido, tá bom? Então, acompanha aí. Então, é isso aí, meus amores. Cabelo andulados. O make que vocês escolheram. E o look e a sandália. Agora, vamos lá pra fora, que eu vou mostrar pra vocês o look completo em a sandália. Mas, antes disso, vamos dar uma reparada na make. Por todos os momentos que você ran on my parade E todos os clubes que você recebeu usando meu nome Você acha que você broke meu heart, oh, girl, for goodness sake Você acha que eu estou chorando em meu own, mas eu não E eu não queria escrever uma música Cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't But you still did my phone up And baby, I've been moving on And I think you should be something I don't wanna hold back Maybe you should know that My mama don't like you And she likes everyone And I'm never like you And I don't think you should know